Fala galera e tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Lulhocker trazendo pra vocês mais uma parte de South Park, The Stick of Truth. Eu acho que o grande wizard quer que você conheça ele na ponte de guerra. Bem, aqui é. A razão por que os humanos e elvas estão em uma guerra não endereçada. A relíquia por que os humanos e elvas estão dispostos de morrer. The Stick of Truth. Just two days ago, we took the Stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the Stick, controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortos to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom cost us $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 What is it? The elves are attacking! I am good! A position defensive! Alarm! Alarm! Muito bem, vem nos ajudar! O que é isso, cara? Não roubem aquela coisa lá! Fica falando que eu recebo uma mensagem do Butters, mas não dá pra ver. Dê-nos o stick, humanos! Fica com você, drow-elf! Vem de novo, Claude! Guarda o stick de verdade enquanto defendemos a fortaleza! Ai, ai! Ai, ai! Nós não estamos jogando piratas, Claude! Dê-nos! Essa é a chance de provar a sua própria! Pegue-se os assalos de Elves a todos os custos! Fique-se, assalos! Fique-se, assalos! Vamos lá, batalha! Fique-se, drow-elf! Fique-se, drow-elf! Fique-se, drow-elf! Fique-se, drow-elf! Fique-se! 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 Fique-se, drow-elf! Fique-se! Fique-se, DSQ! Ah tá, tem que clicar, entendi Beleza Boa Boa Ué mano, bloqueei Asshole Ok, se você bloquear todos os ataques, você terá um contra-ataque Olhe seu inimigo na terra, forte e semelhante Chega ele Tô no cu do maluco aqui Agora fecha esses Elves em nome do King Wizard Boa Pipi Você Boa 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 Deu certo Acabou a batalha, né? Beleza Boa 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 Esse cara está estando lá, vá atirar o arco de merda! Ah cara, ele estava esperando para você, cara! Você não pode apenas atingir ele assim! Você precisa tentar uma tática diferente para atingir ele! Olha aquele archer escondido por seu amigo como um doce! Passa para seus arros, douchebag! Snipe aquela garota! Certo, agora você pode atirar o cara na frente! Vá para o Pinto! Isso não vai funcionar! Douchebag, use suas arros! Pegue o archer! Faça o que eu digo, ou você não pode jogar mais! Sim, porra! Isso é o que você tem por atingir com o King Wizard! Cuidado, douchebag! Esse cara está pronto para suas arros agora! Você tem que tentar outra coisa! Entendi! Volta para a postura de ataque! Entendi! Tem esses esquemas de postura também no game, né? Legal, curti! Vai lá e pega o loot! Pegue suas arros, Niuquid! Eu te pego! Maravilha! E o Butters fica escondido atrás do Kartman! Acho que só falta esse moleque aqui! Atratacando! Atratacando! Protegido! Ok, esse cara tem uma arrosa! As arrosas são super frutas! Apenas as arrosas com a sua arrosa mais simples! Ok! 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 Entendi! Agora é a sua chance! Atratacando a sua arrosa! Se você não atrasar essa garota tão forte como você pode, sua arrosa vai enxergar toda a dano! Se você não atrasar essa garota tão forte como você pode, sua arrosa vai enxergar toda a dano! Mãe! Se isso fosse um ataque de poder, seria o maior ataque de poder na história de poder! Filha da puta esse Kartman, né? O que que é isso aqui será, hein? Será que são itens? São dados, né? Mas será que vai ter no game? Não sei! Descobriremos! Descobriremos! Vai lá, porra! Fim, se desconderse! Descobriremos! Descobrirem! Sim, incrível, cara! Descobrirem! Descobrirem! Acabasse isso! Você vai nascer outra vez! Não, 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 não! Caiomos ainda o universo! Poxeram! É Deus. O que? O 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 F O 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 O! Esso foi seu trabalho para toda a Sra. Tiremos o outro trabalho de poder de endings, Clivemos! Cláudia, você está aqui por BANISHED FROM SPACE AND TIME! O que? Não, você não pode fazer isso. Sim, eu posso. Você é banished e perdido em tempo e espaço. Sim, vamos lá, Cláudia. Você lutou bem na batalha, douce bag. A duca deve ser um douce bag, mas você não pode. Shut up, Scott. Não importa o que você acha. De qualquer forma, nós temos um problema maior. A stick de verdade foi roubada e devemos assinar a nossa armada para voltar. Mas a três bestas warriors ainda não se apontam para o dia, meu king. Nosso membro mais novo pode se cuidar disso. Douce bag, eu quero que você vá para o local e encontre meus maiores warriors. Token, Tweak e Craig. Eu estou texando suas fotos para o seu dispositivo de inventório agora. Mas se esqueça, as terras fora são fullas de marauda-elves, monstros e 6ª. Tenha certeza de que você está bem equipado. Agora, vá e enviarei meus warriors aqui. Faltadores, vá com ele. A casa de um dos moleques. Isso aqui é... Ah, eu não entendi. Não entendi, mas beleza. Vambora. Vou passar na casa do moleque aqui. Passar em velocidade. Vou falar com a mãe dele. Todo mundo que eu falo aqui, eu acho que eu ganho... Melhorias disponíveis. Vamos sair da casa. Depois que a gente sair da casa, a gente dá uma olhada nisso. Vou dar uma olhada pelo que tem por aqui, né? Vou invadir a casa aqui. Tudo. Tudo que eu puder achar. Dá para mexer na caixa de brinquedo. Fé. Fé mais um. Acho que CD se dá tipo um Power Stars assim, né? Que nem tem no Final Fantasy. Opa, calma aí. Ah tá, aqui é uma porta. Opa, não. Então volta. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, velho. Dá para pegar alguma coisa, será? Acho que não dá para pegar nada, galera. Quando eu clico, ele sai. Então, beleza. Vamos ver o que tem aqui na outra porta. Deve ser o quarto da mãe dele, será? Ah. Vou pegar tudo. Cueca. Permissão. Isso é onde a mágica aconteceu. Na última semana, a mãe da Cartman estava aqui com alguns homens, com um monte de mágica. Ela estava fazendo mágica de mão, com mágica de braço. O que é isso aqui? É pedra, cocaína, será? Aqui em cima. Porque tem tipo um cachimbo aqui, ó. Um bong. E um vibrador rosa. Nossa, velho. Lubrificante. Caralho. É um vibrador aqui em cima também? Ó, cachimbo de crack. Peruca. Moneco sexual do Antônio Bandeiras. Caralho, velho. Que viagem. Ih. Vamos ver aqui no início. Três novos amigos. Beleza. Eu quero saber onde que vieram as mensagens. Ah, aqui, ó. Será? Não, não é. Inventário. Vamos ver. Certo, certo, certo. Queixo duplo. Ué, não mudou nada. Ah. Ah, tá. Entendi. Vê aqui, beleza. Tem uma peruca preta. Nossa. Não. Vamos ver o que isso aqui faz. Jesus é gostosinho. Mano, o que que faz com essas porras, será, hein? Sei lá. Habilidades. Ah, tá. Posso melhorar minhas habilidades e aprender habilidades novas. Vou aprender essa aqui. Não, na verdade, acho que eu aprendo já naturalmente. Tá, por enquanto, mano. Eu não vou mexer em nada aqui, não, galera. Eu não vou mexer em nada aqui, cara. Proteja meu saco. Tem três benefícios. Vamos lá. Proteja meu saco. Ah, não tem benefício disponível. E aqui eu tenho uma melhoria. Tá, não vou mexer com nada por enquanto. Express Team. Desbloqueei todas as bandeiras de viagem rápida em South Park. Aqui eu tenho que ir na casa do Craig. Ver se ele não quer entrar no jogo. Tá. Coleções. São meus amigos. Tipo, como um equipamento. Missão. Meu grupo. Beleza, galera. Vambora. Botei mais uma portinha aqui. Depois eu vejo o sistema, tá, galera? É... Depois eu vejo como é que funciona o sistema, tá, galera? Porra, mano. Depois eu vejo como funciona o sistema de todo o game, tá, galera? Se eu vejo como é que funciona o sistema de todo o game, tá, galera? Agora a gente pega. Porra, não é minha casa? Foda-se, deixa aberto. Não tem problema. Vamos ver que tem essa gaveta aqui. Tampão de cabelo. Aids? Como assim, velho? Pega. Peguei a Aids. Beleza, vambora. Agora eu tenho a chave da garagem do Cartman, galera. Não sei se vocês lembram, a gente pegou. Olha. Peguei um bagulho ali. Então eu vou lá na garagem dele e ver o que que tem lá pra nós. Beleza? Será que dá pra mexer com isso aqui? Não. Então vamos sair daqui. Por que que tem um ursinho ali embaixo? Não entendi. Nós não permitimos ir para a rua. É um mundo tão aberto que nossos pais não querem nos cuidar. Beleza. Nossa, um monte de rato. Não dá pra passar aqui não, galera. Que música estranha tocando. Bom, vamos ver então. Vamos entrar aqui pra ver o que que tem nessa casa. É a minha casa, será? Sei lá. Inimigos putos não podem usar habilidades especiais. Tá bom. Beleza. O residencial de Butters, o Mercado. Vamos pegar tudo que tem na sua residência então, filha da puta. O Cocô que fez xixi. Ai, meu Deus. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos ver aqui. Beleza. Não dá pra mexer no saco aqui não? Não dá. Vamos subir então. Pra ver o que tem lá em cima, galera. Vamos ver aqui. Cartão de fidelidade. Literatura do Detran. Vamos ver aqui. Banheiro. Vamos ver. É, basicamente tudo igual as casas, galera. Eu tô pegando todos os itens, galera. Mas, por enquanto, eu não faço ideia de pra que eles vão servir. Mas a gente vai pegando. Foda-se. Ah, pegamos aqui a chave da garagem. Chave, hein? Chave da garagem. Bem-vindo para a minha sala. Foto da garota do Raixinx. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Beleza. Chave do covil dos lacaios. Nossa, estourou a bola. E não dá pra mexer? Com os lacaios? Isso foi... Obrigado. Oxi. Que isso? Peguei um chipomol, eu acho. Deixa eu ver isso direito aqui. Aqui, inventário. Onde que era mesmo? Coleções. Dois novos amigos. Ô, se não bato. Se tava muito inventando se aparecer. Vou pagar o preço. Juro que vai. Velho, eu ainda acho que tem como ver mensagens aqui. Mas eu não sei como. A emissão. Bom, foda-se. Vambora. Parece que não tem mais nada pra cá. Então, vamos dar fora dessa casinha aqui. Desliguei a TV. Beleza. Acho que agora eu posso vir aqui. Vamos ver. Dinheiro. Beleza. Dinheiro é sempre bom, né? Duvas de druida. Vamos falar com esse moleque aqui. O rei do Wizard diz que eu sou muito gingero para ser um dos humanos. Mas o Paladin Butters me deixa ser um esguardo na luta. O Paladin seek justiça para todas as racias. Se você nunca precisar de seu esguardo, deixe-me saber. Se você nunca precisar de seu esguardo, deixe-me saber. Beleza. Eu queria saber como é que eu pegava isso. Ai, caraca. Nós temos que voltar para a questão à mão, meu Lorde. Tem, velho. Mas como? Eu não consigo passar pelos ratos no bagulho. Nada aqui. Vamos ver. Bom, tem que ser por ali, galera. Não tem outro jeito. Será que dá para passar no lixo aqui? Será que dá para passar aqui por trás? Também não. Porra, mano. O que eu faço? O que é que eu faço? Velho, esse sato não sai daí, velho. Caralho. Meu Deus, já empaquei no game, galera. Deixa eu ver isso direito aqui. Mapa. Eu estou aqui. Será que eu consigo passar para lá? Missões. Hum. Porra, velho. Foda que não tem para onde entrar aqui. Não tem nenhuma rosinha. Vamos voltar, galera. Para ver se ali... Por aqui dá para passar. Não dá. Mano, essa porra de mensagens aqui... Está me cafifando essa merda. Eu acho que é isso mesmo, galera. As mensagens ficam ali no início mesmo. Opa. Destruí a parada. Esse bicho bem que podia cair da árvore se eu batesse aqui, né? Mas não cai. Adianta. Se você não precisa de seu bicho reshutado, deixe-me saber. Oh, mano. Pelo amor de Deus, velho. Galera, eu vou cortar. Eu não sei o que tem que fazer. Eu vou cortar e vou... Eu vou entrar lá no kart pra ver se acontece alguma coisa. Então, até já. Galera, descobri que com o F eu posso mirar assim, ó. E atirar flechas. Assim eu derrubei esse Pokémon aqui, ó. Xuxu. Xenumu. Só que ainda assim, eu não sei o que eu faço. Que merda do caralho. Ó. No humans. Não dá pra... Ah. Olha só. Ah, tá. Ah, ele me leva aos lugares. Eu acho. Será que é isso? Ah, teme. Teme! Olha só. Isso foi... Do Kray. Ih, rapaz. Deu ruim. Esses landes mantêm muitos perigos, novo garoto. Tiat, você mudou para o perigo errado. Beleza, garoto. Take isso. Boa. 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 Vamos ver as habilidades dele. Martel da Tempestade. Isso assustou. Sente a minha fúria. Ei, olha. Você está morrendo. Nós ainda estamos fazendo isso, certo? Parece ruim. Aqui, pegue um pouco dessa curva de curva magia. Ainda é tutorial, galera. Boa! Boa! Não matou, velho. Caralho. Porra, mano. Três? Caralho. Aí você vai. Ai, caralho. Você deve ser Nen. Boa. Caralho. Agora foi, porra. Ah, ataque aumentado. Toma. Na bunda, filha da puta. Vai, Butters. Regaça. Oi, merda. Já era. Era só mais um, galera. É, me digam aí se vocês querem que eu corte as batalhas, galera. Porque... Não sei, né? A gente nunca sabe. Não sei se vocês querem que eu corte ou não, porque eu sei que é um saco, tá ligado? Então me digam aí. Porra, mano. Não faz nada. Agora vai. Já era. Acabou. Ah, cara. Nós ganhamos. Mas as batalhas do Salt Park aqui até que são engraçadinhas. Vamos ver se tem loot pra pegar aqui? Tem. Pegar. 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 E... Pegar. Já era. Maravilha. Vambora pra casa do próximo coleguinha ali. Camina aqui. Desculpa, mas nós não podemos ser amigos até que você tenha mais amigos. Ah, então ela só fala com quem é popular. Beleza. Tancado. Beleza. Não dá. Vamos ver se a gente tá perto do Bejetivo. Nossa, é longe, hein, mano? Deixa eu ver se tem algum mais perto. Vamos ver lá em cima. Esse aqui também é lá em cima. O mais perto é esse moleque mesmo. Então vamos lá pra casa dele, galera. E esse porrinho aqui. O que foi isso? Ah! Dupe, você arrastou suas pantas? Hehehe. Sim. Como a sua p*** aprendeu tanta mágica incrível tão facilmente? Ai, caralho, viu? Papel amassado, beleza. Opa. Vamos ver o que temos por aqui. Porra nenhuma. Será que é aqui a casa do cara? Você procurando o Craig? Bem, ele não pode jogar. Ele está em detenção. Algo é sobre pular o princípio. Temos melhor que ir para o outro cara primeiro. Talvez seja muito bem-vindo porque aqui é tudo nosso. Então é isso, galera. Valeu, falou e até mais!